O velório reuniu centenas de pessoas, entre militares, familiares, amigos e sociedade em geral. O corpo foi conduzido do local do velório até o cemitério em um caminhão do corpo de bombeiros. Onde ao chegar foi recebido com homenagens dos companheiros de corporação. Era um militar exemplar, sempre trabalhando no batalhão ambiental, com toda a dedicação, com muito profissionalismo, cumprindo com suas obrigações da melhor forma. E é um momento de muita consternação e dor. A polícia militar, ela eventualmente sempre passa por esses momentos difíceis. Mas agora nos resta, como instituição, levantar a cabeça e mais uma vez seguir em frente. Mas foi uma perda muito grande, a tropa está sofrendo muito. E principalmente os familiares, que mais do que ninguém sentem essa dor, que é a dor da perda. Sargento Jandres Alves Bezerra, de 43 anos, foi morto durante assalto a um estabelecimento comercial na última sexta-feira. O adeus a este guerreiro foi marcado por homenagens, comoção, oração e o hino nacional cantado por centenas de pessoas, que nesse momento sentem profundamente a sua partida. O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Glauber, falou sobre a perda de mais um policial vítima da violência. Violência essa, que é um problema a nível nacional. A Polícia Militar hoje está enlutada, triste. Sabe, não só a Polícia Militar, mas o Estado Tocantins como um todo, está triste com essa situação. É um cidadão de bem, que foi vítima da violência de marginais. E ele mesmo, no seu horário de folga, ele doou para a sociedade tocantinense, o povo tocantinense, sua vida. Ele foi proteger as pessoas que estavam naquele estabelecimento, deve ter sido reconhecido por aquele bandido e houve, infelizmente, a troca de tira. Mas o legado que ele deixa é que ele era um profissional íntegro, um profissional de primeiríssima grandeza, um pai de família exemplar. Então a Polícia Militar está bastante triste com essa situação. Emocionado, o Tenente Coronel Miranda relata a sensação de perder um colega de trabalho tão querido e sobre a recompensa que está sendo oferecida a quem fornecer informações reais sobre o paradeiro dos envolvidos no crime. O sargento Jandres, além de ser um excelente profissional, um excepcional profissional, era também, na sua vida particular, um excelente pai, um excelente filho, um excelente pai de família, no geral, um excelente irmão, um excelente avô, que ele já era, e deixa um legado muito grande. Mas a Polícia Militar não vai se curvar à criminalidade. Nós, pelo contrário, isso nos motiva a trabalhar ainda mais em defesa da sociedade. E a família se mobilizou junto com os amigos e levantaram aí um valor para ser oferecido como recompensa, no valor de 5 mil reais. E agora há pouco nós fomos procurados por uma pessoa que decidiu aumentar essa recompensa para 6 mil, ou seja, tivemos mais mil reais. Então, é proveniente da união da família com os amigos, tanto policiais militares como do meio externo, do sargento Jandres. Então, é uma recompensa aí de 6 mil reais para quem passar qualquer informação que leve à prisão dos demais autores. Não sabemos ao certo se é só um ou se tem mais de um, mas qualquer informação que leve à prisão desses autores, a pessoa vai receber essa recompensa com a garantia de que a identidade será preservada e qualquer informação pode ser passada via 190. Sargento Jandres era conhecido como exemplo de pai e avô. Ele deixa esposa, quatro filhos e três netos. Aplausos 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 Aplausos